TecBond Essa criançada pronta muito, né? Mas com a esponja mágica da TecBond não tem susto. Usando apenas água e tecnologia, a esponja mágica te ajuda a remover até mesmo as sujeiras mais desafiadoras. E no final tudo fica assim, novo de novo. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida.